Boa noite a todos, como sempre, com caldo participando, passando seus informes. O Adriano, da última vez, falou sobre a inauguração do Cian, não sei se vocês estão sabendo, que agora o Cian, Centro Integrado de Atendimento à Mulher, é aqui na posse. Foi inaugurado dia 17, a gente sabe como o estado está, e a gente deu graças a Deus que o Cian veio, voltou no caso, já estava aqui em Nova Iguaçu, ele atende 13 municípios da Paixada Fluminense, e enfim, só que eu refleti muito sobre a volta do Cian, sobre uma outra questão. É muito importante que o Cian volte, só que aqui no Brasil, dentro da Lei Maria da Penha, está previsto a reabilitação de homens agressores. Eu fui dar um Google para saber como o estado, eu já conhecia aqui em Nova Iguaçu, e Nova Iguaçu foi criado o primeiro CER, que é Serviço de Educação e Responsabilização para Homens Autores de Violência. Nós fomos o primeiro aqui em Nova Iguaçu a ter esse CER. Só que eu fui constatar em 2016 que só existem 19 centros de reabilitação no Brasil. Só 19. Mas isso seria, eu não entendi muito bem. É uma política pública, dentro da Lei Maria da Penha, é uma política pública. Era para estar acontecendo. E só existem 19 centros de reabilitação. Aquele espaço, toda essa experiência, em 2007, 2008, é o princípio é o seguinte, mas o princípio é, em vez de punir, responsabilizar. Porque muitos homens não basta, muitas situações, inclusive a gente está assistindo isso hoje, na questão da reação parental, não basta você somente punir, você não resolve punindo, e sim criando uma responsabilidade sobre o ato cometido. Eu fiz um convênio com a Secretaria CEMASPV de Prevenção da Violência, nós fomos o primeiro a ter um centro no Brasil inteiro. Que maravilha. Então, depois de uma reportagem que eu vi que saiu no G1, sobre a Vanusa de Souza Baixa, não sei se vocês viram, que ela, infelizmente, teve que assassinar o esposo por sofrer de violência diária. E eu li o relato dela, vi postagens em redes sociais, as redes sociais são muito cruéis, as pessoas não pensam, elas já saem respondendo. Quando eu li a história dela, ela foi casada com um rapaz há 23 anos, ela tinha 16, ele tinha 15, é uma vida inteira, e as pessoas falaram que era uma masoquista, que ela gostava. Isso é muito ruim a gente escutar, isso é uma mulher que gosta de apanhar. Aí a gente esquece que toda essa violência vem de um ambiente violento. A criança, eu falo muito isso na alienação parental, a criança, ela não entende o que é o amor, na primeira infância, até os 6 anos de idade. Ela entende ações. Então, as crianças que convivem com violência doméstica, elas vão entender que aquilo ali é uma forma de amor, uma forma de amor ruim. Então, a gente penaliza muito o agressor e esquece que ele também é vítima. E eu jogo essa questão porque não adianta você só combater o Cian, ele é maravilhoso. Só que não basta só ter o Cian, temos que ter centros de reabilitações, porque não adianta você tratar a consequência e não a causa. Então, isso me chama muita atenção, vale a gente pensar muito sobre isso. Quem sabe a gente voltar a ter o ser aqui em Nova Iguaçu e criar mais centros de reabilitação. Porque não adianta a gente só tratar da consequência, a causa, até para que não haja outras, até para que a pessoa se cure. Então, isso me chamou muita atenção. Só 19 centros. Isso é alarmante. E ali no caso, essa reabilitação que eu contei é para a mãe? Não, a reabilitação seria para homens agressores. Homens agressores. Eles são encaminhados para a justiça. É porque no Brasil, até 4 anos, menos de 4 anos de reclusão, você pode pagar penas alternativas. E dentro dela está o centro de reabilitação. Geralmente são para pessoas primárias. Então, alguns são 12 palestras, outros são 20. Às vezes são diárias. E eu trabalho com psicólogos, assistentes sociais. Não é um tratamento contínuo. A pessoa depois, ela pode procurar um psicólogo. Mas, você tem entendendo a importância disso? A gente acaba... Você está comentando aí, eu vou me ver a pergunta seguinte também. Seria como se fosse uma A da vida, né? Mulheres que é um demais. A gente sempre tem centros de reabilitação. Mas, quando eu vi que estava... Eu me dei conta que estava previsto na Lei Maria da Penha. Onde estão esses centros? É uma questão para a gente jogar e trabalhar sobre isso. A trabalho com psicólogos... Mas, esse é o trabalho... Ah, ninguém sabe disso, né? O trabalho que ela faz com os homens agressores, eu acho que serve muito, sabe? É uma questão de gênero. O cara é tomar uma consciência. Sim. Ninguém vai deixar de ser patriarcalista ou machista. Vai trabalhar a questão do respeito. Alguns ali realmente conseguem... Em 2016, tem uma reportagem do Fantástico. Um sobre homens que deram certo. Porque a dor... Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de brigas físicas. As pessoas acham que sim. Não. Isso é mentira. É uma doença que tem que ser tratada. Então, vale a pena a gente repetir sobre isso. Valeu, Fernanda. Os depósitos são os que estão na verdade. Os depósitos que estão lutando. Os depósitos que estão lutando. E a semana que está... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho